Olá, soldados! Cadu aqui começando mais um Sobrenome Agressivo. Hoje a arma escolhida com mais likes foi a do BSB. O BSB tá ganhando várias em seguida de likes, hein? Chama os seus amigos pra votar também, pô. Numa dessa vocês ganham também. Que é a SKS. Eu vou jogar ela com a mira aberta, com a mira padrão dela. Por quê? Porque eu acho que fica gostosinho de jogar. Eu vou jogar com mira laser verde. Eu vou jogar com cano pesado, empunhadura angular e pintura resposta rápida. Porque é pra responder mais rápido a arma, tá ligado? Então vambora. Eu gosto bastante de jogar com ela. Olha o cara aqui, ó. Eu gosto bastante de jogar com ela assim, tá ligado? Porque eu acho que fica gostosinho pra matar. Eu não sei em locker como é que vai ser, né? Porque locker é sempre aquele grande mistério. Mas, porém, no entanto contudo, errei tudo. Espotei. Então... Mas tem mais nervos. O primeiro é que eu atraso. O primeiro é que eu atraso. Calma, meu irmão. Vou tentar te rever. Vai. Vai, chapulão. O negócio aqui. Onde que tá? Tinha um brother aqui, velho. Embora ele não foi, tá ligado? Embora ele não foi. Desliga até o laser. Eu não passo. Já foi. Já foi o primeiro. O segundo, quer dizer... Falei, mano. Isso que eu não tô ouvindo direito porque eu tô gripado, hein? Deixa eu tentar aumentar o volume aqui. É foda, né, guys? Quando você fica meio gripado, parece que você para de escutar direito. Agora pode ser os remédios que eu tomei também. Pode ser os remédios que eu tomei, velho. Engraçado, né, maluco? Pô, eu me divirto tanto, cara. Gravando essa série daqui. Mas tem nego em cima. Tem nego em cima. Tá vindo. Tá vindo, louco. Eu sou. Tem nego aqui, ó. Vem. Eu. Tranquilo. Locker, você tem que... Locker, você tem que ter muito muscle memory, velho. Vocês não têm ideia. Tá lá embaixo, ó. Passou um aqui. Mas é nosso. É frente. Puta, eu podia ter revivido por nada ali. Foi mal. Foi mal, velho. Eu podia ter te revivido e vacilei. Cara, se não tem ninguém aqui, ó. É porque vai vir nego aqui. Quer apostar? É sempre assim. Vira o respawn. Vira a maior putaria universal, maluco. Maluco. Olha quanta gente ali. Eu falo que fica gostosinho de jogar, rapaz. Mano do céu. Vou me lascar. Vai correndo. Vou pelo minimapa. Puta, eu sei. Dancei. E dancei. Bonito, maluco. Eu tô com mania de falar maluco, guys. Inventa uma palavra aí. Pra eu colocar no lugar de maluco. Por favor. Porque se não, velho. Eu vou ficar com essa porra de maluco na cabeça. E aí não é legal, né, mano? Não é legal. Vou inventar outra, brother. É que fala ficar balando brother também. É um pé no saco, né, mano? Ficar balando brother, 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 brother. É um pé no ovo. Ih, brother, reviveu. Aí, maluco, ó. É que? César, vacadinho, irmão. Fui que nem a um. Nossa, maluco. Tem nego ali. Vamos escolher. Acabou. Tranquilo. Não deu pra rever. Tem nego aqui? Não sei. Talvez. Acho que tem nego aqui embaixo. Vou ligar o laser de novo. Puxa! Dancei. Vamos passando boladão, guys. Sem parar. Sem parar. Dois top. Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui. Tranquilo. Já revirou. Vixe Maria, velho. Sem diáriazinha na besta. Eu tô mó e sem diáriazinha na besta. Só que tem nego aqui. Oh, oh. Oh, oh. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Oh. Já vai virando aqui. É louco, velho. O Pelé veio que nem um ninja abraçando em mim. Ó, que é assim. Aí, moleque. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Já tá recuperando. Tô recuperando. Putaria. Vem violento isso aqui, hein. Vem violento isso aqui, hein. O maluco lá no cantinho. Acho que eu não vi, é. Eu vi sim, bro. Eu vi sim, bro. Ush. Tava atrás. Dancei. Ô, louco, velho. Os caras já tão querendo me reportar por iBot, mano. Que que é isso? Please know. Please know. Serios. Serios. É mole. É mole. Virei o iBot agora. Vem, desligulês. Tem smoke. Tem smoke, cara. Llegas. Aqui é um problema pra você ficar, tá ligado? Bro, ah, sério. Fica no pixelzinho aqui, ó. Fica no pixelzinho. Dancei. Dancei, tá tranquilo. Ó, cadê? Cadê, ó. Fazer isso é muita sacanagem, velho. Só ficar aqui assim, procurando o kill, tá ligado? É, você fica buscando o kill, né, mano. Não, não. Eu vou te reviver, porque eu sou muito broda. Ó, ó. Me atirem não. Me atirem não, malandrinha. Ó, vou te dar até um kit médico, mano. Mano, eu quero ver alguém que joga mais gameplay que eu, velho. Tá pra na... O maluco tá lá, hein. Tá pra nascer, irmão. Tá pra nascer. O maluco tá aqui no canto, ó. Ali tá, ali tá. Calma, irmão. Calma. Vou te reviver. Vou te reviver que eu sou bonito broda. Sou broda, maluco. Sou broda. Liga em cima aqui, ó. Subir por aqui, eu sempre me fodo, guys. Obrigado, eu sempre me fodo. O cara, velho. Eu vou me lascar por trás. Já tô até vendo. Já tô até vendo. Meu Deus, morri, pô. Serra o maluco passando aqui, ó. Que isso? Muita ousadia. Vai, broda. Muita vida. Vamos lançar. Vamos lançar. Ai, meu Deus do céu. Vai, sacadu. Vai, sacadu. Dá um migué. Dá um migué. Já dá aquela recarregada violenta. Passando atrás. Levaram todo mundo, velho. Barulho todo mundo. Tem nego aqui? Hum, morreu o cara ali, hein. Morreu o cara ali, hein. Vamos ver. Tá entrando mais um brother ali. Entrou. Vai tentar rever. Vai tentar rever. E já tomou em 26 merda. Na base, né. Uh, quase levei. Cara, eu tô falando. SKS com essa configuraçãozinha aqui. É gostosa, velho. Ixi, olha o I3D me fodendo. Olha o I3D me fodendo. Mano, eu vou ficar dando tiro. Porque uma hora volta. E quando eu voltar... Olha, ajuda a eliminação 38, maluco. Aí não dá, né? Olha os servidores da I3D aí, ó. É foda, né, guys? O pessoal paga o servidor. E dá parabéns pra galera que ainda banca o servidor. E mesmo assim, os caras não entregam um serviço bom, né, velho? Vai entrar milhão aqui. Tô sentindo. Calma, calma. Não vou ficar do seu lado, senão eu vou te arregaçar. Vou te rever, calma. Olha a granada aqui. O cara me joga. Olha a merda. Vou dar a volta. Aquela flanqueada saborosa, né, maluco? Sempre cuidado pra o quê? Pra não tomar no rabo o formar, hein. Olha, tem um... Olha aqui, ó. É que, se tem essa facadinha, provavelmente eu vou morrer. Olha, ó. Oh! Ah, meu irmão. Ah, maluco chegando aqui, ó. Tá chegando aqui. Morreu. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu entro desse lado aqui. Falar bem a verdade mesmo. Puxi! Aonde? Ah! Cê é louco, cachorreira. Cadê? Vamos lá. Vistei um sniper. Vistei um sniper. Não vai dar pra te reviver, Hunter. Dessa vez... Tô passeando. Uh! Falou! Tentar dar aquela flanqueada. Tomara que eu não dê de cara com alguém de M26 Mestre. O que eu vou fazer? Ali tem nego, né, velho? Oh, louco! Até parei de atirar, velho. Ui! 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 Muita gente aqui, guys. Muita gente. Ficar esperando até da... Recuperá-la, porque senão, bro... O bagulho ia ficar louco. Eu me nego aqui, ó. Ah, vou te reviver, irmão. Vou te reviver. Tranquilo. Onde tem mais nego? O body? Ah, foi. Do jeito que veio, voltou. Do jeito... Ih, esse aí é o que me chamou de hack, velho. Será que ele vai falar alguma coisa? Vamos ver. Vai falar? Não falou. Hehehe. Ô, louco! Eu viro pra trás de um cara, velho. Que que é isso? Hehehe. Eu virei pra trás de um cara, maluco. Ô, massa, irmão. Ô, massa. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Olha a quantidade de nego morto ali. É, estou vendo. O que é isso? Tem muito tiro. Ele vai comer. Ui. Uh, xininho. Faltou um tiro. Ela está passando aqui. Por aqui. Ele está por aqui. Olha, eu falei. Está ali atrás. Está ali atrás. Faltou um tiro. Soldado assustou um tiro. Maluco! Meu Deus do céu. Que que é isso, rapaz? Quem que é esse? Ô, Pelé. Que que é isso, Pelé? Muito ousado, hein? Que preso. Mesmo aí, ó. Ô, ô. Ximaria, maluco. Travou minha mão agora, velho. New Bay total. New Bay total. Fica aqui, ó. Só atrás. Só atrás. Nego aqui. Onde ele está? Ai, eu não falei que tinha nego? Falei que tinha nego, velho. Falei que tinha nego. Estou ouvindo? Não estou ficando louco? Eu estou louco? Eu não estou louco? O nego vazando aqui. Tentei passar para te reviver, irmão. Mas falei. Fica aqui, ó. Passar. Dois tiros. Do Ballad. Pô, os as doze estão cantando aqui, hein? Os as doze estão cantando. Tem nego aqui dentro, ó. Lá fora. Avistei um soldado inimigo. Espotado. Espotadinho. O brother não sai daqui, rapaz. Sai daqui, brother. Sai daqui para passar. Opa. Vem aqui. Receba essa facadinha. Eu erro a primeira. Eu vou morrer. É muita sacanagem fazer isso, cara. Mas na guerra, vale tudo. Mano. Maneiro. Maneiro. Começa a dar muito tiro na sequência errada. É aí que o bagulho desanda de vez. Isso, maluco. Brilhou. O que a gente faz? A gente dá passada from behind. Aquela circunplicada. Ah, nego aqui, ó. Calma, calma. Vamos ver onde ele está. Você não espotou, né, brother? Aí você morreu para nós. Aí você morreu para nós, né, mano? Quero saber como é que os caras fazem para subir aqui nesse cantinho, cara. Vamos lá. Uh, 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 uh. Tranquilo. Calma, caduco. Calma, não tem pressa. Não tem pressa. Onde ele está? Bora. Uh, louco. Recebeu essa facadinha, irmão. Recebeu essa facadinha, irmão. Que que é isso, rapaz? Já espotei. Eu vou passando e espotei. Que vontade de espirrar, guys. Preciso espirrar. Saúde. Muito obrigado. Obrigado. Take very much. Take very much. Nego aqui, ó. Manuco do céu. O sniper lá na frente, vocês viram? Eu sou louco mesmo? Eu passei. Sou louco mesmo? Eu passei. Tá bom, velho. Tá bom. Hum, tentar reviver vocês aí, hein. Vou tentar reviver vocês aí, hein. Ó, ó, ó. Olha eu passando. Pra trás. Não é tão tiro, velho. Uh, uh, uh. Granete vindo em mim. Falei, dancei na mandioca, né, mano? Dancei na mandioca. Eu sou. Mas eu spoto, né, velho? Eu spoto todo mundo, velho. Eu queria saber quantos... Quantos... Aquelas insígnias de... De avistamento eu tenho, velho. Devo ter insígnia pra caralho, maluco. Foi dois. Já foi dois. SKS, cavalíssima, né, mano? É louco. Muito pesada, mano. Tá dançando de novo. Já tomou de novo, irmão. Olha lá. Aí, ó. Não dá, ó. Eu falo, é muito forte essa... Essa SKS aqui, cara. Essa configuração aqui, ó. É muito forte, mano. Muito... Oxe, agora os caras ficaram meio brabão, hein. Agora ficaram meio brabão, hein. Você é louco. Por fora aqui. Tem agora ali, ó. Já tem nego ali, ó. Cantinho. Vamos lá, guys. Last kill. Pra finalizar, vamos tentar matar dois. Se der pra matar um na faca, tá lindo. Só espera não morrer, né? Já vou louco e morro. Vou louco e morro. Os caras estão tudo parados aqui. Vou tentar dar aquele flunk, né, velho? Vou tentar. Se vai dar, são os 1.500. Vamos ver. De revive o brother, ver se ele vai tomar tiro. Por ele trai. Também tiro pra caralho aqui, né? Meu Deus do céu. Moio 10, né, mano? Moio 10. Calma aí, brother. Vou tentar te reviver. Vivi, porque eu sou muito firmão. Joga ali, incendiário. Acertei. Ei. Que buçanhas que eu acertei. Errei, errei. Errei, errei bonito. Vambora, guys. Vamos entrar aí, ó. Entra aí, brother. Tá muito shiny. Entrei. Entrei mesmo. Peguei. Recebe essa facadinha, irmão. Não deita, não. Olha, ó. Facada já foi, mano. Facada já foi. Revive mais um aqui. Tranquilo. Olha o outro brother morto ali. Vou te reviver, irmão. Opa. Olha o Claymore aqui. Claymore. Nego de trás. Morreu. Lindo. Vamos lá, velho. Nossa. Nossa. Ó. Ah. Foi quase. Fui com muita sede ao bote, velho. Então é isso aí, guys. Esquece deixar o like boladão. Não esquece também. Vamos rever? Reviveram, maluco. Até mais uma vez. Reviveram. Reviveram. Reviveram e a gente continua, né? Reviveram e a gente continua. Ué. Cadê? Calma. Eu já tava até finalizando o vídeo, rapaz. Eu já tava finalizando o vídeo, rapaz. Olha que tem, nego. Olha que tem, nego. Olha que tem, nego. Tô com calma, cadê? Cadê? Nossa, menina. Tem muita gente ali. Olha lá, ó. Falei que tem gente mais caralho aqui, rapaz. O que eu vou fazer? Ai, falei. Foi mal, brother. Ô. Nossa, maluco do céu. Quer matar do coração? O nego tá tentando, velho. O nego tá tentando, velho. Me matar do Cora, tá ligado? Vou revivendo, né, velho? Porque você tá ligado que se eu não sou eu, vai reviver. Mano. Eu tento a flanqueada mortífera ou não? Ó, vou ficar aqui só no PPP. Já dançou um. Sabia que isso ia acontecer. Sabia, velho. Eu sabia, mano. Eu falei, quando eu virar, o cara vai vir. Por isso que eu virei e já virei de novo. E aí eu dancei, né, mano? Dancei. Mas é isso aí, guys. Não esquece de deixar o like boladão. Lembrando que tá rolando a rifa no meu PC. Primeiro link na descrição. 30 reais cada ano. Numa dessas, você gasta 30 reais e ganha meu PC. Fechou, guys? Demorou? Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma